Alô, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Quinta-feira, amanhã é sexta, sábado já tem jogo. E é o segundo ato do pacto que o Atlético faz com seu torcedor. É o segundo momento desse modo caldeirão. E a gente já vê a mobilização da torcida do Atlético continuando. Foi uma mobilização muito legal para o confronto contra o Cruzeiro. E a gente também deve ter a arena abarrotada e mais do que isso, né? Aquele sentimento de apoio, aquele sentimento de jogar junto para o jogo mais difícil dessas seis partidas que a gente estipulou como a meta para se salvar do rebaixamento na Arena da Baixada. Porque quando o Atlético convoca o seu torcedor, Cruzeiro, Vitória, Atlético Uniense, Bragantino, Atlético Mineiro e Fluminense, são os desafios. O Cruzeiro, show de bola. Só que eu vou fazer o mesmo discurso que eu fiz na primeira rodada do Campeonato Brasileiro quando o Atlético tem a atuação mais convincente da rodada e muita gente fica empolgada. O Atlético tem que jogar contra o Vitória e por isso que eu acredito que o Vitória vai ser o jogo mais difícil dessa sequência para provar que o confronto contra o Cruzeiro não foi uma transa de uma noite só. Porque o jogo contra o Cruzeiro, a narrativa que foi um ponto fora da curva, está muito pronta. O Cruzeiro teve jogador expulso, o Cruzeiro jogando com o time em reserva, o primeiro jogo desse momento de pacto. O Atlético não pode quebrar o pacto logo na segunda partida. Ele deu a primeira demonstração de confiança que o torcedor queria. Ele deu a primeira demonstração de confiança que o pacto sugeria. Mas ele precisa continuar, porque não tem nada a ganhar. Porque a gente está numa situação que a gente ainda precisa, no mínimo, de três vitórias. Então, assim, contra o Vitória, a gente está calculando um triunfo há bastante tempo. A gente está calculando um jogo que o Atlético vença desde lá do começo do turno, quando a gente já começou a desconfiar que esse time poderia brigar para não cair. O grande ponto é, o Vitória está muito melhor do que a gente imaginava. O Vitória é um dos melhores times do retorno. O Vitória é um dos melhores times dos últimos cinco jogos. Então, o confronto contra o Vitória não vai ser só difícil para o Atlético se provar. O Vitória é um grande adversário nesse momento no campeonato. E o Vitória não é um grande adversário por ter grandes jogadores. O Vitória é um grande adversário por competir o tempo inteiro. E eu acho que se teve ponto fraco do Atlético ao longo da competição, foi não sustentar competir os 90 minutos. Então, o Atlético tem que fazer algo que ele fez muito bem contra o Cruzeiro. Aproveitar os momentos estratégicos. Começo do primeiro tempo, expulsão. Começo do segundo tempo, gol. Reta final do primeiro tempo, gol. Então, assim, as oportunidades vão aparecer contra o Vitória. Eu ainda acho que o Atlético tem mais time que o Vitória e tem total condição de ganhar do Vitória. Mas o Atlético, ele não pode dar sorte e dar chance ao azar. Não pode dar chance ao azar de jeito nenhum. O confronto contra o Cruzeiro, Eu acho que ele começa a dar algumas respostas que o torcedor do Atlético, ele quer e que o Lúcio precisa, que são respostas muito interessantes. Por exemplo, a questão do Fernandinho. Fernandinho parece um jogador competitivamente, fisicamente, muito mais pronto para competir do que a gente imaginava e demonstrou isso contra o Cruzeiro. Só que aí fica a pergunta. Quanto tempo o Fernandinho vai ter contra a equipe do Vitória? Quanto tempo o Fernandinho vai ter contra a equipe nesse seu segundo jogo no retorno? Porque com o Fernandinho em campo, volto a dizer, o Atlético faz mais coisas melhores, o Atlético é um time melhor. Só que a gente também não pode forçar o cara que vem de uma recuperação chata e uma recuperação que sugeriria muito mais tempo. Então, assim, dá para utilizar o Fernandinho? Dá para utilizar o Fernandinho. Se você me perguntar, Ah, Thiago, o Fernandinho, ele vai jogar os 90 minutos? Vai começar o jogo? Eu chutaria que o Fernandinho começaria na reserva. Então, assim, é uma das respostas que eu gostaria de ver. Outra resposta, o Atlético dominando a partida. Porque contra o Cruzeiro, o Atlético dominou as ações. Contra o Cruzeiro, o Atlético controlou muito bem qualquer tentativa que o Cruzeiro tinha de atacar, mantendo a bola, girando para um lado, girando para o outro. Eu acho que o Vitória, ele está mais acostumado e tem mais armas que o Cruzeiro reserva para contra-atacar. Mas a gente também precisa saber controlar a partida. A partida tem que ser nossa. O Vitória pode até atacar, quando a gente já estiver aberto para o placar. Então, a capacidade de se impor do Atlético na sua casa vai falar muito sobre esse jogo contra o Vitória, mas também vai falar bastante sobre os próximos jogos. Não adianta se impor em uma partida só. O Atlético, em vários momentos da temporada, mostrava que tinha capacidade de reagir e, no final das contas, não reagia. Então, a Arena, ela também está em xeque no quesito do Atlético se sentir confortável jogando lá. Beleza? Outra resposta, a questão do Julimar. Julimar é um jogador que vem de uma atuação excelente contra o Cruzeiro. É um jogador que vem de uma atuação decisiva e vem sendo decisivo ao longo do Campeonato Brasileiro, ao ponto das últimas quatro vitórias do Atlético, cinco participações em gol do Julimar. Então, é uma peça que a minha grande questão é útil ele é. importante ele é. Ele está pronto para ser protagonista? Ele está pronto para ir além? Ele está pronto para entregar mais? Porque eu acho que o Julimar tem uma personalidade muito boa que o Ponta precisa ter do Errou Tentou de Novo. Só que ele precisa entregar. Ele vem entregando. Só que ele vai continuar entregando nos momentos mais decisivos. Aí a gente vai para outra questão. O Nicão vai continuar sendo o protagonista que foi em outros momentos para o Atlético no momento mais decisivo que a gente tem? O Nicão vai continuar sendo o cara do Atlético para as questões mais importantes durante o jogo? contra o Corinthians chamou a responsabilidade, contra o Cruzeiro novamente Marta. É um cara que é uma referência histórica, é uma referência de liderança e começa a se tornar uma referência técnica. Acho que o próprio Lúcio tem uma resposta a dar. O time vai crescer coletivamente? O time vai mostrar mais artimanhas para construir? Artimanhas para se impor? Porque eu acho que também é um ponto de reflexão importante. O time do Lúcio mostra mais conteúdo contra a equipe do Cruzeiro. Aproximações, capacidade de pressão, trocas, interações, controle do jogo. Será que a gente vai ver novamente isso contra o Vitória? Então, assim, é o jogo da afirmação. É o jogo da afirmação do pacto. É o jogo da afirmação do pacto no sentido do Atlético vai continuar jogando bem e o Atlético vai continuar jogando para honrar o pacto. É o jogo da afirmação da Arena da Baixada como um fator casa relevante para o Atlético. É o jogo da afirmação de um fator hipotético, subjetivo. Mas que o Atlético transformou no fator mais importante para se salvar de um eminente rebaixamento da forma que as coisas estavam indo. Da maneira que eu brinquei aí, pacto 2.0 vai ter o 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Mas eu acho que para a gente ter a sequência, a gente precisa passar desse 2.0, desse segundo episódio, desse segundo momento. O Atlético tem condições? O Atlético tem condições. O Atlético tem possibilidades? O Atlético tem possibilidades. Mas precisa jogar futebol. Porque só empolgação, só apoio da torcida, só empenho, o Everplate mostrou essa semana que não serve de nada. Vai ser fundamental, mas só isso não serve de nada. Tem que jogar futebol. Eu acho que o grande recado no final das contas acaba sendo esse. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós.